Música Meu Deus, tem um porco dormindo na minha frente Que incrível Que experiência A gente tem muito bicho aqui, socorro Tem um monstro Agora eu não tremo Como se mexe do lado Como assim? É que nem Minecraft Meu Deus do céu W, A, S, D, Fandar Espaço pra pular Espaço pra pular é isso O B é pra abrir o inventário 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 Sai daqui, morra Não é um monstro Ele aparece em um lugar que tá escuro Não, tem uma porrada de cabra Eu não sei Aqui, mulher Tem um buraco aqui Que eu abri Socorro Aqui Ai, vou ter que ir lá Vou ter que ir lá Abrir o buraco pra nada Ela tá olhando pro Jesus ali em cima, gente Socorro Ela tá Glória a Deus Amém Vem pra cá Olha pro lado Olha pro lado pro mouse Eu quero abaixar minha cabeça Não consigo Usa o mouse Tá usando o mouse O mouse de dedo Ah é Você deve estar usando o mouse de dedo Que é uma porcaria É Pronto, cara Ela tá olhando pra ti Eu tô olhando pra tu Oi Pagabum Caraca O jogo tá muito bugado Que parece que tá olhando pra Tu saiu Deve ter caído Deve ter caído Tu fez um negócio Desnivelado aqui, ó Porra Desnivelado aqui, cara Tu caiu pra mim, mulher Tu saiu do jogo Oi Eu quero ver Mas tô morrendo Por dentro Ai, minhas costas Eita, ficando velha Tá até doendo minhas costas Eu tô Quando faz 15 anos É isso que acontece Ei Ei Eu também tenho kiss, ok Eu não posso reclamar Quer dizer, eu já tava reclamando Meu Deus do céu Aqui no jogo começou a chover Eu odeio quando isso acontece Eu vou sair Eu vou entrar de novo na sala Isso Você tava muito bugado Você bugou Tava olhando pro céu Pra mim Passei tudo de novo E minhas costas Ficam quebradinhas De novo Marca A ver É porque não tem como Ah, tu tá aqui mais perto Aí 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 Meu Deus Eu tô Meu Deus Eu odeio quando chove Não tem como Você bater Ah não, tem sim Droga Não, não Fica tranquila Eu vou tirar essa opção Porque tem como Droga Eu não sei Desercito aí Desercito aí Desciso de jogo Ah Estar negro Vou sentar De voz Conta Cabra aqui Meu irmão Você tem que matar Ah, pra ter cama Pra ter cama, né Caralho Então a gente vai ter cama Até Jesus morrer Vou sentar de voz na sala Até Jesus morrer de novo, né Pô A gente vai ter cama Até Jesus morrer de novo Aqui Usar it Espegar it Atacar Não Atacar o jogador Pronto Agora você não pode mais me bater, senhora Não pode? Deu Eu tirei Eu tirei Tu tá com uma bota? Como é que tu conseguiu essa bota? Eu não sei Vem comigo Vou te dar machado Tô de coisa Eu não consegui nada Eu não consegui nada Veste a roupinha Veste a roupinha Tá bom Veste a roupinha Vai no B E aperta na roupa E aperta equipar O B é o inventário O B é o lag Absurdo Passa porcaria Dessa chuva Apesar que eu tenho Um negócio Que eu faço parar de chover Deixa eu vir aqui Ah, é Tu parece o minguado Sabe? Quando ele tinha óculos na cabeça Só que com roupa marrom Só fica te seguindo Anda Anda pra ver Que você quer ir Anda Anda aí, vai Anda Anda Calma aí Eu vou botar aqui pra parar de chover Entendeu? Aguou tudo Aí Tá conseguindo se mexer de boa aí? Tô Ah, então pega Fica pegando madeira Pega madeira Pega madeira Faz lá Olha a habilidade da garota Olha a habilidade da garota Olha a habilidade da mulher Olha aqui Meu Deus Eu vou pegar madeira É, pega madeira Ainda mais que eu tenho machado Não tenho nada Madeira 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 Eu comecei o jogo Sem itens Nenhum Ok, eu acho que agora Agora sim Acho que eu vou conseguir parar de chover Fogo de artifício Ano novo É porque Tem que usar o fogo de artifício Pra parar de chover Aquele negócio Aonde? Aonde? Para o Jesus? É É É Pronto Melhorou um pouco Acho que deve ser porque Eu tô com um gravador Aí largo um pouquinho Mas depois Quando dá 10 minutos Eu tiro Que é o tempo Mais ou menos Legal que eu matei um monstro E ele deu pra o que? Uma pedra Cadê? Não, pior que não é uma pedra simples É uma pedra De você usar como shilling Cadê? Ela passou Reto Aqui Eu deu pra uma Miseria de uma pedra Que parece um pião Aqui Pior que nem tem como fazer Pior que nem tem como fazer nada com ela Não tem como fazer nada Ela só usa como shilling Você usa ela como shilling E detalhe E detalhe Eu nem tenho shilling Desbloqueada Então essa pedra é basicamente inútil Que bosta tem aqui? Meu Deus Eu tô sem machado Mas como ela é minha? Tem monstro que dão pra uma flor? Você acha que isso é uma bosta? Bom, é que assim Os monstros do opaço e diamante Isso ali é maravilhoso Olha um pouquinho do meu Vamos e tu vai e paga Ai, e nessas pedras Tem algumas pedras que tem Meu Deus Olha as cabras onde que tá Caralho Ah, tu tem um machado Já que tu tem um machado Tu podia matar elas Só as brancas Ah, porque tem que ter cama branca? Porque não tem como ter outra Outra cama de outras cores, mulher Ai, meu Deus Ela acha que é Minecraft Racista? Por que tem que ser cama branca? Ela falando Por que tem que ser cama branca? Não pode ser cama preta Peraí É, machado Eu precisava tanto de machado Cadê você? Aqui, aqui, aqui Onde? Aqui Ah, tu tá atrás de mim? Aqui Cadê você? Tá aqui Ah, tá aqui Ah, meu Deus Ela caiu Não, ela caiu Com um porco Dormindo do lado dela Aqui, aqui Eu vou quebrar esse buraco aqui Leandro, bate nele Coitado Ah, não Um porco passou na minha frente Agora pode bater nele Bate nele Ele caiu na água Ele vai se afogar Tadinho Ele vai se afogar Ele tá tentando subir Ah, eu não tenho nada Aí, consegui Pegarei Bota ali, por favor Antes que os outros bichos caiam na água Uma bosta Meu Deus, tem uma bosta Que bosta Literalmente é uma bosta Olha aqui Ah Olha aqui É literalmente uma bosta Pra que serve ela? Pra você crescer A sua plantação Olha que maravilhoso Que tecnologia Bosta de porco Bosta de porco Acho que tá A árvore que eu peguei As madeiras Ah, tá aqui Ah, que que é o machado Toma aqui, toma aqui Que é o machado Ah, só não pega Todas as madeiras Porque senão Não vai ter madeira Pra ir te pegar Apesar que tem as outras ilhas Tá pulando na minha frente Meu Deus Isso aqui é o machado Não, isso aqui é o machado Sim, aperta G Pra dropar Aí É porque tá no computador, né Aí Tipo Cadê a porcaria do machado? Ah, tá aqui Não chegou ainda na minha mão É, faz picareta Tem que fazer A crafting table Primeiro Vou pegar pedra Vou pegar pedra Ah, tu tem já Picareta, né Aqui Aqui Diga Diga aqui, ó Ah, é porque tu já tinha, né Eu também tenho tocha Tenho pão É, você trouxe Tem tudo Tem tudo Eu não tenho nada E tem uma pedrinha E tem uma pedrinha de xíring Que eu roubei de você O que? Aquela pedrinha de xíring Que eu roubei de você Não, mas Eu não tenho xíring Tem que desbloquear o xíring Pra eu ter essa A porcaria do xíring Pra usar a pedra É basicamente Ele não serve pra nada Matei Já Já peguei Bastante madeira Checar Volta aqui Checar